Olá pessoas, Kras aqui, e hoje eu vou falar do efeito Black Promist e como que eu aplico ele nos meus vídeos. E como sempre, eu vou explicar o conceito para que vocês possam replicar em qualquer software. Então a gente precisa entender o que acontece na imagem quando a gente usa o filtro, e onde que a gente vai olhar isso? No Google. Todo efeito que vocês quiserem fazer, é sempre bom vocês pesquisarem na internet para entender melhor o que acontece ali. Então eu selecionei essas duas imagens aqui, que mostram bem o que o filtro faz. Dá para ver que é a coisa mais gritante, como que os highlights estouram, além de tirar um pouco aqui da nitidez. Levando para o software aqui de edição, eu sei que dentro dele, o glow sempre vai afetar os highlights. Então eu sei que eu consigo estourar os highlights pelo glow. E usando o threshold, eu consigo definir o quanto que eu vou querer pegar dos brancos da imagem. Agora qual que é o lance de entender o conceito, levando para o efeito em si, né? Não para o filtro lá, Black Promit, para o glow. Se eu sei que ele afeta só os highlights, eu consigo usar ele para criar outro tipo de efeito. Eu não preciso ficar só preso no efeito do Black Promit. Eu consigo usar ele para várias coisas. E se liga, fazer o efeito de sonho, é só definir o threshold para que ele use toda a imagem como branco. E ele vai estourar tudo. Mas é isso que a gente quer, porque o efeito de sonho tem aquele meio blur em tudo ali, na pele, nas sombras e tal. Então se eu mexer o threshold aqui, um pouco da intensidade aqui, eu já consigo dar um efeito legal de sonho. Então pessoal, é isso. Esse vídeo mudou um pouco de como eu estava fazendo. Eu estou explicando mais o conceito em si e não aonde clicar. Se vocês gostaram desse vídeo, desse formato de vídeo assim, deixe no comentário para eu saber. Porque tutorial eu não vou fazer. Pelo menos eu vou continuar nesse formato. Não. Isso foi muito grosso, Viviana. Mas é isso. Eu não vou, eu não pretendo fazer tutorial de como, aonde clicar e tal. Mas eu consigo mostrar o conceito. Porque eu acho muito melhor para ter a liberdade criativa para fazer esses tipos de efeito, ou de edição, ou de filmagem. A gente consegue levar para áreas, áreas não, várias áreas do audiovisual. Então, é nóis. Tchau, tchau. 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 Tchau.